Olá gente, esse é um vídeo diferente aqui, eu só quero fazer um convite para vocês, vocês vão ouvir no barulho do fundo aí umas crianças brincando, mas é que aqui perto tem uma escolinha e esse é o horário do recreio, com certeza as crianças vão aparecer aí no áudio de fundo talvez, mas vocês já sabem, é uma escolinha, as crianças estão no recreio e estão brincando. Então o aviso que eu queria fazer para vocês é o seguinte, nós vamos ter duas lives aqui nesse canal, em breve, eu vou anunciar o dia ainda e a primeira live vai ser comigo, com o Olho de Rapina e o Frei Eric, onde nós vamos discutir temas sobre filosofia, teologia e ciência. O Olho de Rapina, porque ele é teólogo, ele é astrônomo amador e é ciência e agnóstico, ok? O Frei Eric, porque ele é um frei, ele é religioso, ele gosta da ciência também, da ciência metódica, da ciência correta e também é filósofo. E eu porque sou cético, eu gosto da ciência, sou cético, sou ateu e a minha intenção é nós buscarmos perguntas de vocês para nós três, tá? O que é fazer assim uma ligação e também durante o vídeo nós três vamos nos entrevistar, vamos fazer perguntas uns aos outros. Então, eu estou deixando hoje no meu Twitter, que é arroba marcosrg, eu vou deixar aqui embaixo escrito, tá? Vai aparecer aqui o meu Twitter agora e vocês podem ir lá me procurar no post, eu vou deixar o post lá, pergunte ao trio o nome do post e vocês vão fazer as perguntas que vocês quiserem lá nesse Twitter, tá bom? E nós vamos responder, vamos fazer uma seleção, é claro, para o vídeo não ficar muito longo, já que o Frei Eric tem os horários dele, né? Ele não tem uma disponibilidade tão grande assim. Vamos selecionar algumas perguntas para fazer para ele, ou para o Rapina, ou para mim, de acordo com quem vocês endereçarem. Vocês coloquem pergunta para o Marcos, pergunta para o Rapina, pergunta para o Frei Eric e assim a gente vai fazer a entrevista entre nós e responder a pergunta de vocês. E uma outra live também que vai acontecer, dessa vez comigo, com o Rapina, com a Jaquita do Café com Pimenta e com o amigo M&M, tá? Que ele é, ele tem síndrome de Asperger, Asperger, né? Asperger, né? Eu sempre me confundo para falar esse nome. É o pessoal que é autista, tá? Ele tem essa síndrome e ele já resolveu bastante coisa dessa síndrome, ele já consegue se comunicar. Então, a nossa ideia com essa segunda live, com a live da síndrome de Asperger, é fazer com que a gente entreviste ele, nós vamos entrevistá-lo, para ele falar o que é essa síndrome, como lidar com ela, como eles se sentem, como nós devemos lidar com uma pessoa que tem essa síndrome, né? Quais são os problemas que acontecem, como é que as pessoas que têm essa síndrome utilizam os vários dons que essas pessoas têm, que elas têm uns dons, elas são extremamente inteligentes, tá? Então, nós vamos saber tudo sobre esse assunto. E eu também vou deixar no Twitter e aqui embaixo, tá? O Twitter que vocês viram. E vocês podem deixar aqui nos comentários também as perguntas para o MM, tá? Que é o nosso amigo que tem a síndrome de Asperger. As perguntas serão para ele, no caso, não é para mim, nem para o Rapina, nem para a Jaquita, é para ele. E vocês podem fazer as perguntas, que nós vamos selecionar também um grupo de perguntas. E dessas perguntas selecionadas, nós vamos passar para ele no dia da live, ok? Eu vou anunciar em breve aqui a live com o Frei Eric e em seguida a live com o nosso amigo MM, lá o portador da síndrome de Asperger. Então, gente, dentro do chat que vai estar, vão ter moderadores. Eu já estou pedindo de antemão a gentileza do respeito nas duas lives, tá? Tanto comigo, quanto com o Rapina, quanto com o Frei Eric. E também na live da síndrome de Asperger com o nosso amigo MM. Nós também pedimos o respeito, tá? Porque são assuntos que nós vamos falar. A intenção aqui é aprender juntos, é somarmos e não brincarmos, tá? Não vai ser assim aquela live tipo, que lá, a gente pode ir lá uma vez ou outra fazer uma anedota, uma coisa assim simples, né? Para não ficar aquela coisa séria, engessada, né? Nós vamos ser liberais. Mas não toleraremos desrespeito nenhum. Então vai ter uma equipe de moderadores na live. E esses moderadores vão tomar conta mesmo. Vai ser uma moderação séria. Aquele que entrar para desrespeitar, para brincar, para fazer trollagem, vai ser silenciado. Então, gente, está aqui feito o aviso, tá bom? Eu espero as perguntas de vocês aqui embaixo nos comentários desse vídeo. E lá no meu Twitter, o Olho de Rapina deve lançar também um Twitter, pedindo já para vocês fazerem as perguntas. E o Frei Eric também, no Twitter dele, também vai fazer as perguntas, vai lançar lá, perguntem ao trio, e vocês podem fazer as perguntas. E quanto ao Asperger, a gente vai perguntar, perguntem ao Asperger, ou ao Aspin, como também são chamados, né? Perguntem ao Aspin. E vocês vão colocar as perguntas lá, ou aqui embaixo também no comentário desse vídeo. Certo? Então era isso que eu queria falar com vocês. Um abraço. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau. E tchau, tchau.